Música Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Jaxco Pai do vídeo, agora é mais um vídeo pra vocês Estamos nesse vídeozinho novo de Bluestrike Dessa vez estamos naquele modo bem da hora que eu curto pra caramba Que é o Senhor das Armas aqui no Bluestrike E vamos tentar dessa vez ganhar esse modo aqui Porque quase nunca eu ganho Os caras sempre passam na minha frente Os caras são muito lendo aqui no game E vamos que vamos, Clã Senhor das Armas Aquele modo que você vai mudando de armas aí A partir do momento que você vai fazendo várias skills aí, Clã, beleza? Pegamos um aqui Vamos ver onde é que tem mais Vamos ver se tem aqui no B E o Satanás tá em primeiro, cara O Satanás tá em primeiro aí, já tá indo pra Shotgun aí, ó Tá indo pra Shotgun aí, a gente tá na primeira arma Então vamos tentar passar o Satanás aí E ficar em primeiro e ficar com Deus, né, cara? Porque vamos passar o Satanás Show Satanás Show Satanás Vamos que vamos Olha, mano, minha cara não tem dano, velho Teve que dar um HS no cara pra ele falecer E vamos que vamos, Clã, lembrando, claro que o Bluestrike é um jogo gratuito bem leve, cara Roda em qualquer computador e o link pra você baixar o Bluestrike Tá aí na descrição do vídeo, é só você clicar nesse link aí Que você já começa no game com uma arma de cache, mano Você logo com o seu Facebook mesmo Ai, tá, pô, peguei a rambão, hein, peguei a rambão, hein Você logo com o seu Facebook mesmo e você começa jogando o game já É um game que você roda no seu navegador, cara, é um jogo muito leve Então não exige muito E vamos que vamos Já tamo aqui, já tamo quase indo pra Sniper, Clã Tamo quase indo pra Sniper aqui Já vamos agora o Sebastião Aí tá em primeiro, mano Pegamos mais um aqui Mais outro aqui O segredo da Rambão É você dar Vários tirinhos Vários tiros de pulga Um pouquinho demorado, tá ligado? Você dá um tiro assim, ó Que você mata bem mais rápido, mano Tamo de Sniper agora Na verdade eu tô de arco e flecha, né Mas é como se fosse uma Sniper Por que que... Ah, tá Tô de arco e... Como se fosse uma Sniper Pegamos mais um aqui Mais outro aqui Mais outro aqui Olha, mano Olha como eu sou, cara Esse menino é o Arrow É o Arrow Meu Deus, agora... Meu Deus Meu Deus, agora eu errei tudo, velho Tudo que se possa errar Eu errei Meu Deus, cara Esse... Nossa, fiz uma sequência de kill Bacana ali, mano Agora eu vou com a besta Vamos de besta Vamos de besta Besta é OP, hein, Clã Tamo de besta aqui Tamo de besta Pegamos um... Ah, mudamos, hein Já tamo na sub, hein, Clã Já tamo de sub aqui Ó, o Sebastião Lá tá indo pra... Tá na pistola Tá indo pra granada, velho Tem que passar esse... Vamos passar esse cara, mano Pegamos mais um aqui A sub... Galera, o segredo da sub é o seguinte, mano O segredo da sub... O segredo da sub... É você segurar o dedão Sem medo da manhã, mano Esse que é o segredo da sub Opa, tem mais um ali, ó Morre não, seu cuzão do caralho Ah, meu Deus, cara Essa MP5 não mata, velho Ô, arma ruim da... Ah, mano O cara... Ah, não, não matei ainda O cara... Ó, o cara quase que não morre Tamo na 12, hein Tamo na 12, hein Essa 12 aqui do Bullet Strike Ela é muito roubada, velho Ela é muito roubada, cara Imagina essa 12 aqui no PB, mano Pera aí Ah, mano Vamos lá Vamos, vamos, vamos O cara tá 8 aqui na minha frente Olha essa 12, velho Essa 12 é muito roubada, mano Ela dá 5 mil tiros por segundo Olha o cara lagadozão ali Vamos matar aí o lagado, cara Faleceu Só que você tem que recarregar ela bem rápido Porque ela é poucas balas, né, mano Você dá muitos tiros de uma vez Só que ela tem só 7 balas E ela tira bem rápido 7 balas E satanás atrás de mim Quem é que tá atrás de mim? Opa Morre, capeta Morre, capeta Tamo quase indo com a pistola, hein Satanás tá na granada já Satanás tá na granada já Mais um aqui Ah, que mentira, mano Que mentira, bag O cara vai nascer aqui, ó Satanás Você, Satanás Satanás, ó Matamos um Satanás Então, ó a nossa pistola Tamo de pistola e sniper, mano Alô, copiei minha pistola, mano Essa pistola aqui vai ser GG, hein Pistolinha sniper Tem cara aqui, hein Tem cara aqui, hein Olha o safado aqui, ó Ah, que mentira Olha isso, mano Três tiros, velho Essa pistola aqui não matava com três tiros, não? Pegamos um Olha o cara tá lá na frente, lá Parece, cuzão O cara sumiu, ó Correu, mano Correu do fight Vamos, vamos O cara, Satanás Já tá terminando de matar os caras A mina tá de doze ali Ai, não, não, não Pegamos Tem alguém na nossa costa aqui Sai, capeta Meu Deus, cara Não sei como é que eu mato esses caras Os tiros tão Tão ruim Tão ruim que eu dou, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos passar o Satanás O cara não há assistência, mano Peguei Matar de longe Não matamos de longe Ah, o cara aqui na minha frente Só dois kills Dois kills Pra gente passar o brother, mano Vamos lá Satanás aqui, ó É, não É o serbajão Pegamos ele Passamos Não, tamo na granada agora Tamo na granada, clã Vamos lá Vai dar bom isso aqui, hein Isso aqui vai dar bom Tô sentindo que vai dar bom Vamos na granadinha Na granadinha Na granadinha Você vai jogando granada Onde tiver Onde você acha que tem cara, mano Aqui, ó No pé do cara Aqui no meu pé Aqui vai jogando granada Aqui no meu pé Ai, morre, brother Minha granada não mata ninguém, mano Por quê? Minha granada não mata, mano Só dou assistência, mano Ai, brother Vem cá, brother Matei não? Como assim, mano? Que mentira, velho O cara sentou em cima Minha granada E não morreu, velho Como assim? E aí, brother? Ó, a granada no pé do cara lá, ó No pé, mano No pé E não morreu, velho Tem um cara atrás de mim Ah, minha granada não mata, mano Que merda, velho Ah, a granada é muito difícil, velho Aqui a granada não mata, velho Eu acho que Eu acho que se você compõe a granada Tem mais dano Ai, ai Morre Ó, o cara ficou em cima da granada Não morreu, mano No pé do cara Ó, no pé, ó No pé Não mata, mano A granada Ó, a granada bugada, velho Que mentira, mano Como assim a granada não mata, mano? Ah, velho Ah, velho Que mentira esse jogo No pé do carinha Tá trolando, carinha Olha isso, mano Olha isso, mano É muita granada É muita granada pro cara morrer, velho Ah, eu acho que essa granada Que o cara tem de Halloween Mata mais do que essa minha, mano Essa minha não tem dano Ah, tem uma granada Não sei como, velho Mas tudo bem Essa minha granada não tem dano, mano Não sei porquê, velho Tô ficando peto já Tira muito pouco de dano a granada, velho Só se você jogar mais três no pé do cara Vai morrer, ó Ah, eu ia matar na granada, seu cuzão Ah, mano Um no pé dele Ah, ó O cara tá com a granadinha de abóbora Deve tirar mais dano do que essa minha, mano Aí é foda O cara vai passar Peguei um na granada ali Não sei como Falta mais De matar um, dois na granada, mano Ah, velho A granada não mata ninguém, mano Merda Só dou assistência de granada, mano Porque não tem dano Ah, eu matei um e morri, ó Nem contou o kill pra mim Que merda Ah, mano Essa granada que vai Que vai trollar a gente Muito, velho Ó, pegamos mais um Ah, essa mina aqui Tá na faca já Aí, pô Tamo de faca, tamo de faca Tamo de faca, tamo de faca Tamo de faca, tamo de faca Cara, tô com granada aqui no meu pé Sai de granada, sai de granada Sai de granada, sai de granada Vem Pegamos um Opa, não, não, não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, que dá bom Ah, o foda O foda é que O foda é que O foda é que sabe de luz Ali, mano Ah, não, sai, cuzão Ah, não vai dar bom não O cara vai ganhar o Leandro, mano Ui, vem, vem Vem, vem, sai de Pega ele Maldito, meu Deus Matei um Matei dois Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom pra nós Vou ganhar isso aqui ainda Ah, não, mano Não me caga Ah, Leandro Ah, meu Deus do céu Ficamos em que, velho Ficamos em terceiro ainda, mano Ah, que merda Claro, então é isso, cara Espero que vocês tenham gostado O vídeo de Bloodstrike O vídeo de Bloodstrike Cara, se você gostou Já sabe Descrever seu like Ajuda bastante Aquele seu like no vídeo Cara, fortalece bastante o vídeo É nóis Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui O link do Bloodstrike Pra você jogar Tá na descrição do vídeo É nóis